Olha, ela tá gostando de tudo isso. Olha, não tem leite aí, não. E agora? Você! Olha, não tem leite aí, não. E agora? Você! E agora? Tá bom, não tem leite. Ai, não tem leite. Ah, que gracinha. Eu achei ele pra cura. Oxi! Oxi, ele tá curando leite, né? É, ó. Vamo, não gostou, meu Deus. Ele tá me escondo, ela. É, ó. Essa é tremenda, hein, que é sominha? É, tá curando. Não tá me escondo... Ah, tá me escondo. O meu Deus, ele tá mamando, pô, olha pra isso. Uh, outro, outro.